A oportunidade que traz a Extenda, o organismo de promoção de empresas da Andaluzia no exterior, é agrupar um conjunto de empresas que temos experiência na área de energias renováveis, que é um setor primordial na estrutura competitiva na Espanha, e aqui juntamos essa força comum para trazer esse know-how da Espanha, mesmo se as empresas já estamos aqui implementadas há anos, é uma forma de potenciar esse impulso de nosso conhecimento aqui no Brasil. Aqui nós estamos participando em diferentes projetos e estudos de viabilidade para ver o potencial em diferentes estados do país, além de poder participar fazendo propriamente os projetos, tanto básicos quanto projetos de detalhamento de usinas fotovoltaicas. Nós já estamos vendo no estado de Piauí, Bahia também, alguns dos análises, estamos vendo em Mato Grosso, Goiás também. Bom, aqui precisamente a feira é um evento para promover, para procurar novos desenvolvimentos e novos parceiros que querem nos conhecer para desenvolver novos projetos em um mercado que está nascendo, realmente é recente esse setor das fotovoltaicas aqui no Brasil. Aqui realmente a principal dificuldade para uma empresa estrangeira é a implementação própria, a estrutura de uma empresa a nível de legislação, a nível de investimento, a nível de chegar ao mercado brasileiro, tanto pela diferença cultural quanto os diferentes processos e adaptação das normas espanholas aqui no Brasil. Perante as semelhanças, sobretudo nós da Andalucía, que é a região sul da Espanha, que é a que tem o maior índice solar da Europa, pois tem muitas oportunidades porque tem semelhanças, no sentido de horas de sol, climatologia, que é a principal necessidade, o principal motivo para nos estabelecer aqui nesse sentido por conta do recurso solar. O nosso intuito agora com esses novos empreendimentos e teóricos leilões que estão a aparecer num futuro próximo é continuar nos adaptando ao mercado, a nova realidade que está acontecendo na matriz energética e, logicamente, consolidar nossa posição dentro dessa área de energia fotovoltaica para poder dar suporte para as empresas e para o tecido empresarial e energético do Brasil. A nossa proposta são inversores para parques solares, inversores de 1 megawatt de potência e inversores de 3 megawatt, já com o código FINAMI. Inversores fabricados no Brasil, em Santa Catarina, na região de Schroeder, pela fábrica Erzeg. Nós estamos muito otimistas com o mercado brasileiro, embora tenha dado esses problemas com os leilões, essas postergações, esses cancelamentos, ainda existe a iniciativa privada que tem muito interesse na fabricação de parques solares para a geração da sua própria energia. Então, essa é uma proposta alternativa que a Erzeg e a GPTEC têm para oferecer às indústrias, porque o motivo da Green Power vir para o Brasil e fechar esse acordo com a Erzeg na fabricação dos inversores justamente são os parques solares dos leilões de energia do governo federal. Então, como ainda não aconteceu e não teve ainda um start nesse projeto, nós optamos em fazer os projetos industriais, para as indústrias nos parques solares. Tanto é que já temos uma planta de 1 megawatt em Itajaí, gerando energia já, já está aprovado, até com a concessionária Celeste, de Santa Catarina. E os próximos projetos que nós temos em Cotijuba, no Pará, e outros projetos em Minas Gerais também, de grande geração. Projetos também em Santa Catarina, nas indústrias têxteis, indústrias metalúrgicas, tem muita demanda também. Música 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 Música